Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Fez as unhas? Aham, eu acabei de borrar, mas ela vai arrumar, mas olha essa. Bonita, hein? Agora eu vou fazer o pé. O pé tá assim, ó. Aham. O homem que faz o pé é legal, Kika? Eu gosto, eu gosto. Eu acho higiênico. Nossa senhora, eu tô lascado, velho. Eu tenho que fazer de... E você gosta também? Por favor, né? Vamos ver como que tá o teu. Tá zoado, pai. Deixa eu ver. Vai, mostra. Mísero, pode tá igual o pé de cracudo. Ah, e o seu pé, ó, feiota? Ah, mas tá tomando, né? Olha esse aqui, ó. Já tá bonitinho. Tá bonito, hein? Falta fazer a francesinha clássica. Você viu? Falta a francesinha clássica. Vou botar a francesinha ali? Vou. Quem vai fazer a minha unha? A pote de terra. Meu Deus do céu. Você costuma muito fazer a unha de homem? Você não vai ligar que a minha tá grande, suja, parecendo um dinossauro? Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão, eu gosto de fazer. É, tem que fazer, tem que fazer. Não, não é o mesmo que faço. Tem que deixar caprichadinho. É, tem que ser cuidadoso. Homem tem que ser cuidadoso também. Não, não é o mesmo que eu tô entrando. Acabou? Acabou nem tem. 34. 34, você costuma? Não. O que você queria? Eu queria que você cadastrasse a gente na academia daqui. Será que dá? Dá, eu já fui pegar as informações e você precisa só ir lá autorizar. Vamos lá ver, vamos lá ver. Só vou fazer a unha e a gente vai lá. Fechou. Pode botar aí? Pode. Você tem até medo, mano. Você fez a unha? Nunca. A unha do pé é erro. Nossa, dá agonia, mano. É um pé normal, um pé feio? Pode falar real, pode mandar. É, já peguei pior. Não, mas não seriamente. Já peguei pior. Nossa, mas o pé é mais bonito, vou pedir a unha. Tá bom, mas a unha ali, ó. Tudo bonitinho, ó. A escadinha ali dos dedinhos. Meu Deus, ela já vem parada. Olha o menino. É, é tudo mesmo. Eu posso mudar esse boné? Posso esconder meu cabelo, tem? Cuidado. Tô comendo a barba de cama. Tá gostosinho? Tá uma delícia. Sabe uma coisa que eu nunca consigo fazer? É limpar o escantinho na unha. Não? É fácil. Só pegar um palito. Acabou de estragar o... Só não pode ficar pronto, senão, acaba machucando. Não, tava com dúvida e vai chegar com medo. Não, mas peraí. Deigo, não tem... É? Tudo com medo. Deixa eu falar pra mim, agora. Agora o cara lá que me dá as barbitas vai falar que eu tô... Não vou pegar você também. Provavelmente deve pensar. Me sentiram ricos, sabe? Tô me sentindo rico. Tô fazendo a mão agora. Tá doendo? Não. O que que é isso aí? Tô esperando o tipo lá. Tô rico. Tinha salminha dentro de mim? Tinha salminha dentro de mim? Tinha dentro de mim. Ai, tava ali embaixo, mano. Como é que ela vai parar aí? Cortou em rodão. Ele tem aqui. Não, mas eu cortei lá em cima. Então. Nossa. Mas aí ela começa errado. A de baixo ficou lá? É. Cortou meio torta, né? Isso é quando encrava, não é assim? Que vai encravando, vai encrando. Não, não. Mas eu acho que nem tava doendo. Não. Hoje eu jogo bola, mano. Hoje o pai tem que tá um. Mas ela tirou, amigo. Ai, gente. Tem. Passa uma tomadinha. Tem tomada. Eu quero meter gol hoje, gente. Você passa. Não pode até jogar, mas fica muito. Não joga muito não, hein? Minha própria semana é a semana inteira pra jogar bola. Não, eu tenho que ler batetinho. Mas vem eu. Olha a galera. E o homem, você atende com muita frequência ou como quer? Não, quer? Tá com vergonha? Oi? Tá com vergonha? Imagina, nem um pouco. O homem se atende com muita frequência? Eles ficam com vergonha mais do que você, não é assim? A maioria de vocês, ela é solteira. É sério mesmo? Caralho, em toda profissão tem. É igual no personal trainer, né? Galera, às vezes quantos... Sempre perguntam. Cinquentão? E a senhorita que toma conta delas, como é? Isso. Não vê que fica a sua... Fica no Santo Antônio, na Alameda das Margaridas, 632. Toda vez que vem aqui, você... Com certeza. Agora eu vou começar a tratar meu pé aqui. Você gostou? Gostei pra caramba. Vocês gostaram? Nossa, ficou muito bonito. Eu vou fazer um próximo vídeo de vocês avaliando meu pé. Fechou. Fechou? Fechou. Eu quero só ver. Olha aí. Ah. Olha lá. Isso aqui, olha. E a mão, e a mão, e a mão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dá pra casar já. Olha só a mão, gente. Isso, aqui é, ó. Tranquilinha, ó. Tranquilinha. Ele não gosta de unha comprida, gente. Eu não gosto de mão aqui, não. Mas o senhor tá tranquilo, até. É. Mostra o meu pé, por enquanto. Minha mãe ainda não tá feita. É isso, cara. É, foi verdade. É que eu vou jogar bola hoje, então. É bonito de... Tem que passar a nebacetinha antes de você jogar. Ah, é. Tem uma coisa. Oi, Yas. Não sei. Aqui é o quarto da Natália, ó. Então, a gente deu estrutura pra ela, ó. PC, né, webcam, TV, cadeira. E hoje eu marquei um... Essa é a ideia do empresário. Marquei um jogo pra ela com a galera do Cruzeiro, mano. Time profissional do Cruzeiro, tá em contato comigo. Então, cadê a Natália? Tá aí? Vai raspar o cabelo, Natália? Do lado? Vou nada. Vai não? Vou não. E aí, resolveu com a galera do Cruzeiro? O que que vai ser? Eu mandei uma mensagem aqui, pô. Liga aí. Mandei aqui, ele falou 7h30 comigo. Mas aí vai ter um squad ou só você? Acho que vai ser squad. Mas aí você vai jogar... Vai chamar algum time aí? Oi? Você vai ter que montar um time seu, eu acho. Sim, time o quê? Da casa ou... Eu acho que é da casa. Da casa? Então a gente monta, pai. É isso aí. Bora. E aí, Beto? Pai, você não tem jeito, velho. Raspa só porra aí. Ah, tá. Raspa esse bigodinho aí de... Bigodinho de atleta, tá? Portura de... Hum... O bigodinho ficou chique, pô. Esses mosquitos aqui tão... É vampeta, pai. Vai dessa, mano. Os caras tão aloprando com isso, velho. Você é mesmo? Caralho, as mosquitos aqui tão meio fudendo, hein? Caralho, mas você matou um mosquito aí? Não. Deixa eu passar essa porra. Deixa eu ver. A Natana tá aí no colar. Vai ter macha. E aí, Nogueira? E aí, pai? Macha? Tá brisando aí? E as cadeiras, curtiu? Pô, top demais, hein? Tá fazendo livezinho ali? Tô, tô. Tô assim, mamacha. Coisa boa. Coisa boa. Olha o menino que a gente fez o... O vídeo lá na rua, lembra que eu falei? E a galera fala, pô, como é que você faz a novela, não? Eu tive que fazer um vídeo de introdução no canal da Mansão Grey. Então, galera, é tipo só um vídeo de introdução, velho. Não tem nada a ver que é diferente, não. A gente sabe. Então é isso. E aí, menor, tá bem? Tô bem, pai. Ganhou a blusinha da Mansão Grey. Ganhei. Tá feliz? Claro. Codiguinho. Codiguinho, não. Ganhou ainda, não? Não. Quer ganhar um codiguinho? Claro. Então mete aí no seu... Mas tem codiguinho agora, mas é influenciador free fire. Pronto pra cima. Aí, aí. Ó, a gente ia fazer pegada neutra agora. O que aí, cara? Você viu quem veio treinar comigo aqui? Tô vendo, hein? O menor. Não, é o menor, é o bad boy. Tá, achei que não vai botar, ó. Não, roupa ou shape. Eu te mandei lá no seu... Você viu sua direct lá? Quantas pessoas ouviram o vídeo, pai? Mas hoje eu vou bater... O Bruno ligou pra mim e falou que você tá interferindo a... Não, pai. Mas você sabe que nós estamos num mundo aonde o público, ele vai pra quem tá se destacando. O Bruno, eu sou seu fã, pai. Eu sigo seus conselhos. Bateu 50 mil horrível ontem. Quantos ouviram fazer? 50 mil, 10 milhões de likes. E a tropona, bora como? Tropona! E aí, gostou lá da casa? É aquilo que você queria? É o começo? É o começo. É o começo. Não tem o começo. Eu tava falando pra ele. Ele também. Ele queria treinar. Eu falei, cara, ele falou, ah, não vou fazer com essa carga. Falei, meu, é o começo. Ninguém começa agachando com 100 quilos. Não foi? Não te falei isso? E o que você acha que falta nessa academia aqui? Falei de perna, cara. Agachar... Não, é. Galera, tá rolando o clipe hoje. Até fiquei mais tarde aí. E aí, pai, o que que tá rolando hoje aí? Explica pra galera. E aí, família, um forte abraço. Encontramos com os rapazes lá de Recife. E hoje vamos fazer uma gravação de videoclipe na casa do Toguro. Casa nossa, pai. Estamos na casa da família hoje. Família, mais uma gravação de videoclipe. E pra quem gosta de trap, essa viu regaçando, hein? Veio pesado, pai. Essa viu pesado, hein? Os caras chutaram. Então tá? 11h15 da noite. Tô indo pra Mansão Maromba. Hoje era o dia de jogar bola. Mas tô muito triste, né? Mas tem o nosso time lá, o meu, o do Saulo, o Engenheiro, o do Serol, do Free Fire. E eu, porra, meu time predileto. Mas eu vou jogar todo domingo aqui também. Então, quarta e domingo eu tenho jogo de futebol. Tô subindo pra São Paulo agora. Eu tenho voo pro Paraguai 9 horas da manhã. Eu já tô lá no Paraguai já. Fechando um dos meus maiores contratos. Né? Junto aí com o Guaraviton e o DX Racer. Né? Que a gente tá... Mano, muito feliz, velho. Tô muito feliz. Então, apesar de... De tudo, da minha correria. Eu tô correndo os resultados disso. Né? Anunciarei amanhã o terceiro patrocínio seguido. Primeiro foi o Guaraviton. O segundo foi o DX Racer. E o terceiro vai ser o que eu vou buscar amanhã. É... Eu ainda não fechei algumas cláusulas. Que mudaram muita coisa na minha vida. E eu tô indo lá especialmente pra finalizar essas cláusulas. Mas é um dos maiores contratos aí que eu já fechei até hoje. Relacionados a Lifestyle. Então, acompanha. A gente tá correndo muita coisa do que eu vim. Pelo objetivo de ter essas mansões. Fui muito criticado. Muita gente falou que eu não ia dar conta. Mas eu... Eu sabia aonde eu queria chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei quem eu sou e o meu potencial. Por isso que eu aguentei as porradas. Então, você que não me acompanha. Você que não curte o meu trabalho. Aguenta aí. Né? Os resultados que estão vindo aí. Né? Desculpa o palavreado. Mas é vim coisa pesada. Isso... Ainda faltam mais dois. Né? Que eu vou... É... Pô, não sei nem o que falar. Emocionei. Que eu vou anunciar pra vocês. Obrigado, Felas.